Ah, velho, ele vai se esconder, deixa eu ir pra ele logo Deixa eu ir pra ele logo Nossa, deu um hit por cima e já veio aqui pelo lado, mano E olha, ganha speed, meu Deus Essa é a melhor habilidade Essa é a melhor habilidade que tem nesse Meu Deus Galera, minha loja tá com uma promoção nova, galera Que conta com... Mano, conta semi-acesso Tá nove Nove reais, galera Nove reais a conta semi-acesso A conta full-acesso tá trinta e cinco E a conta full-acesso mais que a Optifine Tá só cinquenta e cinco reais, galera Então, mano, entra aí na loja e não perde tempo, cara Porque essa promoção não vai durar pra sempre E eu sei que vocês vão querer uma continha aí Pra jogar no Lotus, demorou? Então é isso, galera, tá bem barato, entra aí Se tiver um problema, eu vou resolver pra você E se a gente tiver algum problema a mais Eu vou tirar do meu bolso pra te resolver, beleza, galera? Tamo junto, vamos pro vídeo Bora, galera, beleza? Quanto mais, vamos fazer aqui um vídeo de discos pra vocês, galera Hoje eu tô assistindo aqui um vídeo que eu queria trazer um tempo já, galera Que vai ser uma série Que vocês podem participar, exatamente Então, mano, pra você participar dessa série Você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que criar uma textura Mano, não precisa ser... O tema não precisa ser o meu canal Não precisa ser o Lotus Tem que criar uma textura E mandar pra mim Como você pode mandar pra mim, cara? Manda a textura pelo e-mail que vai estar na descrição, beleza? Que eu vou dar uma olhada nas texturas Vou dar uma olhada nas melhores texturas E as melhores texturas vão participar do vídeo E eu vou divulgar pra todo mundo, beleza? E eu vou deixar seu canal como crédito também Então, bora pras partidas A atualização do Lotus O kit... O... O kit Firecracker Provavelmente vai ser removido Não sei É... Eu não quero mais esse kit aqui Então... Eu não sei quanto tempo ele vai ficar ainda Mas... Mas eu sei que... Depois daqui a pouco ele vai ser... É... Removido Beleza, galera? E bom Eu não dei barra fake Então a galera vai continuar pedindo print e tal Tem que arcar com isso, infelizmente Ah... Deixa eu pegar aqui... Esse aqui é a fiação 2 Que eu tava fazendo Eu sou meio louco Eu sou meio louco Eu tava... Meu, o cara já tá ali Como que o cara já tá ali? Como que o cara já tá aqui, véi? Vai, toma Vai, toma Toma, flechado Toma Tei Tei Meu Deus Toma Meu Deus Nossa, galera Eu tô morrendo de sono Cês não fazem ideia Beleza Tranquilo Eu consegui fazer Minha estratégia Minha estratégia Ai, calma Calma, calma, calma Uh, uh, uh Uh, uh, uh Meu Deus, matei Meu Deus Caramba Que susto Eu achei que eu não ia conseguir matar Tá, calma Calma, calma Ah... Tá Eu já tenho tudo que eu preciso aqui Vamos pra cá Eu ainda tô com um pouco de regen Mas não sei se é o suficiente, véi Nossa, galera Cês não tão ligado como eu tô morrendo de sono, mano Meu Deus Calma Eu nem tava com minha espalha de afiação Pra onde tinha ido, véi Pra onde tinha ido, eu não sei, mano Eu só sei que já tem um monte de gente no meio E eu não vou conseguir chegar lá, véi Bora, 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 bora Bora O cara já tá aqui Meu Deus Meu Deus O cara tava me vendo já Ahm Vamos, vamos, vamos Ah, 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 ah Tô aqui, beleza Consegui Calça Tranquilo Ah, meu Deus Tá, calma, calma Vamos tentar pegar Meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não consigo fazer nada Calma, calma, calma Aí Consegui Meu Deus Calma Ai, 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 ai Meu Deus Quase consegui combar um cara pra fora Não Não, não, não Calma, 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 calma Calma, calma Não Mano, eu quase consegui combar um cara pra fora Ah Meu Deus Calma, calma, calma Meu Deus O que tá acontecendo? Oh, sério Eu vou conseguir ganhar essa partida Não vou não Não vou não, não vou não Não vou não Não falei isso não Me deixa em paz Me deixa em paz Meu Deus Eu tô ferrado Ai, 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 ai Deixa em paz Cara, me deixa em paz Ai Ó, galera Eu quero tentar matar o cara com um bolo de lava Com um bolo de lava Mas isso vai ser complicado Ai Vem pra cá Ai, ai, não, não Uh, só tomou uma flechada Tô morto Ai, ai Só tomou uma flechada Ai, ai Para de me dar flechada Ai, ai, ai Agora, filho Agora, agora já era Agora já era Agora já era Total Meu Deus Dois de vida Ah Olha isso Olha esse cara Ah Opa Ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Uh, uh, uh Calma, galera Ele tá vindo Eu vou conseguir matar ele Eu vou conseguir matar ele Vou conseguir matar ele Relaxa, relaxa, relaxa Vou matar ele Vou matar ele Vou matar ele Vou matar ele Ai, ai Não, 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 não Não me atira flecha Não me atira flecha Acertei Ah Vou acertar mais Não vou não Acertei Vou acertar mais flecha em tu, meu bom Vou acertar mais flecha em tu, meu bom Tá perdendo vida, né, meu bom Tá perdendo vida, né Já ficou desesperado, já Já ficou desesperado, já Já vou aqui, ó Fui pra cima dele E é isso aí Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Mano, eu não sei qual habilidade de uma dessa funciona não, mas eu só sei que eu fui pra cima do cara E... e... matei Meu Deus do céu Eu consegui matar o cara Não, 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 não Não, não, não Caraca, o cara que tava me perseguindo Não consegui matar ele Calma Calma, calma, calma Eu não tava preparado pra isso Calma, calma Deixa eu ver se ele tinha alguma coisa encantada Não, não tinha Tá, eu não... Não tenho jurubéia nem nada, véi Eu preciso de jurubéia Aqui, boa Boa, boa, boa Arco força 5 Finalmente Meu Deus do céu Finalmente arco força 5, véi Eu queria muito arco força 5 Vocês sabem que eu gosto tanto de força 5, tá ligado Ah, não Eu vou... eu vou por fora aqui Porque por aqui vai ser quase impossível de ir, mano Tá, e eu tenho que pegar as bolsas lá do meio Pra eu conseguir um pouco de bolotinha, né, mano Tá, deixa eu ver se eu consigo... Se eu tenho um balde de água aqui Tem, eu tenho um balde de água aqui Então eu já vou pular aqui pra baixo Beleza Ah, vamos aqui pro meio O outro cara, eu não faço a menor ideia onde tá não, véi Não faço a menor ideia Eu vou ter que usar a bússola pra... Nem tem só mais um outro cara Tem um monte, véi Tem um monte Eu fiz uma... eu tive uma batalha épica contra aquele cara ali Achando que ele era o último, tá ligado Mas não, ele não era o último Tem um monte de gente ainda Aô, olha aquele cara ali E eu acho que eu vi o bolotinha na... na mão dele, hein, mano Ó, peguei a Vanessa Ahn... Colocar isso aqui Vanessa vem pra cá Mais flecha pra nós Não posso print, cara Foi mal Não posso... não posso print Vambora pra ele Vambora pra ele Vambora, vambora, vambora Não quero perder tempo, não Não quero perder tempo, não Nossa, como que eu tô aqui a render pela cabeça dele? Nossa, isso foi muito estranho Beleza Matei, tranquilo Aonde tem outro Deixa eu ver onde tá Deixa eu ver onde tá Cadê? 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 Que eu vou deixar aqui minha bússola Beleza Pode ser aqui Ué, tem um cara no meio? Não, né Impressão no meio Ou eu vou ter um cara no meio? Não Ele tá pra cá O cara tá pra cá É o último cara Então bora pra ele Cadê? Bom, chega aí Vamos lá, mano Sem print, mano Não tem como Desculpa, eu tô gravando Eu já avisei em todos os vídeos E sempre aviso todas as vezes Quando eu tô gravando não dá, mano Ele errou o Ender Pro É nóis, galera Tamo junto Galera, uma habilidade que eu acho que pode ser muito boa Que eu não testei ainda É agilidade nos pés, mano Sério Porque você tem 30% de chance de ganhar velocidade de 2 Por 2 segundos, velho Toda vez que você irrita alguém Então, tipo Você vai ganhar velocidade Batendo em alguém, tá ligado? Eu acho isso muito bom Nossa, velho Tem muita Tem muito talento bom, cara Receba 75% menos dano de queda Cara, isso aqui você não morre de queda É absurdo Eu vou pegar essas duas habilidades E vou ver o que dá pra fazer com elas, tá ligado? Vou ir treinando com habilidades novas, galera E bora Vai começar aqui, bora lá Porque o bom dessa habilidade de peso pena É que se eu precisar fazer uma ponte, velho Muito alta Eu não vou provavelmente morrer dela Quando eu pular, tá ligado? Se eu precisar fazer uma ponte Meu Deus Eu esqueço que eu não preciso pegar a espada Eu já devia ter ido pro meio O cara já foi pro meio Já pegou e já voltou, tá ligado? Ai, meu Deus Como deu ter graça isso Beleza? Beleza? Bora subir aqui Bora fazer ilha subindo Pra ninguém acertar a coisa na gente Ai, acertaram do mesmo jeito Caraca Foi muito quase, velho Foi muito quase Ah, mano, bora lá Que eu quero testar essa agilidade nos pés, mano Essa agilidade nos pés é absurdo, tá ligado? Então, eu quero pegar ele, mano Eu quero pegar ele e testar ele, mano Eu não vou pegar speed, mano Eu quero testar se eu realmente vou ganhar bastante speed, tá ligado? É um teste que eu quero fazer Então, bora lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos combar esse cara Vamos combar esse cara Mano, para Volta, volta pra lá Volta pra lá Meu Deus Meu Deus Quase que eu fui combado pra fora da ilha Ou eu vou combar esse cara pra fora da ilha, hein? Não sei Nossa, peguei esse cara Agora vamos pegar esse aqui Eu não sei se eu tô ganhando speed Calma Tô ganhando speed sim Eu tô vendo ali em cima agora Tô ganhando speed sim Então, mano Eu acho que isso aqui é muito útil Acho que esse é um dos melhores Das melhores habilidades que tem, velho Sério É uma das melhores habilidades que tem Porque tu ganha speed toda hora, basicamente, velho Gostei, galera Gostei Deixa eu ver se esse cara conseguiu pegar aqui tudo Pegou, pegou, pegou Agora eu vou ter que ir pro meio Eu tô com uma absorção só Então, ó Pra vocês terem uma ideia do 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 Das poções que eu tenho E quando eu bater em alguém Eu vou ganhar speed Vocês vão ver É muito útil, cara Muito útil Porque tu ganha speed toda vez que você bate em alguém Eu já falei isso várias vezes Ó, ó, ó Ó Vou ganhar speed Ganhar speed, ganhar speed Vocês viram? Pra correr atrás dele eu não consigo, basicamente Mas Já é uma coisa boa, tá ligado? Deixa eu colocar esse aqui E vamos dar uma enderpearlsada ali Ih, rapaz Errei Beleza? Consegui bater nele Enquanto eu conseguir bater nele Eu vou ganhar speed, tá ligado? Mas Ele tá fugindo igual o louco agora, mano Pra onde você tá indo, velho? Para de fugir assim Mano, por que esse cara tá fugindo assim? Você é muito chato, velho Muito chato Ele subiu até aqui? Não, né? Subiu, subiu, subiu E achou outro cara Achou outro cara Beleza Sai Seja derrubado, meu bom Seja derrubado Morreu Não conseguiu fazer MLG O outro cara não tava aqui, não? Oxe Cadê o outro cara? Foi pra onde? Ó, o Petróleo Encantado Cadê? Onde foi? Onde foi? Ah, tá lá, né? Tá lá você, né? Tá lá você, né? Beleza Ih, tacou o Ender Pearl Foi pra lá A gente conseguiu acompanhar ele Vem, meu bom Vem, 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 vem pra cá Ah, ele tem Ender Pearl ainda Ele ainda tem mais Se ele ainda tem mais Aí complica, tá ligado? Nossa, ele lagou Deixa eu tentar matar ele logo Senão ele vai fugir Beleza? Senão ele ia fugir muito Para longe, tá ligado? Eu peguei bolotinha Peguei mais uma Ele tinha mais uma só, velho Mas Mais uma era o suficiente Pra correr já, velho Força 5 Nossa, velho Com força 5 Agora eu tô forte, mano Onde tem bússola? Ele tinha bússola, não tinha não? Ih, ele não tinha bússola, velho Meu, onde tem bússola? Nossa, a gente vai precisar achar a bússola Ah, tá Tem só mais aquele cara ali Então tá de boa Tá, vamos ver se ele Vai tomar umas flechadas pra mim Antes de eu ir nê Ahn Beleza Meu Deus Ah, velho Ele vai se esconder Deixa eu ir pra ele logo Deixa eu ir pra ele logo Nossa, deu um hit por cima E já veio aqui pelo lado, mano E aí, ganha speed Meu Deus Essa é a melhor habilidade Essa é a melhor habilidade Que tem nesse Nesse Meu Deus Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Se vocês gostaram, por favor Deixa o like aí, mano Tamo junto Falou E fui